A melhoria do Homem-Aranha neste momento anda a causar alguns problemas porque uns acham que é muito má, uns acham que é bastante boa eu consigo perceber o lado bom e durante a live em que estivemos a testar ele até eu passei de odiar a melhoria logo no início a depois de perceber mais as mecânicas e perceber como é que se chegava ao potencial dele a gostar, percebendo que há problemas sim, mas a gostar mais da melhoria mas agora também já tivemos mais tempo para testar e deu para refletir sobre as mudanças e até ver opiniões diferentes tenho aqui as minhas opiniões sobre o que é que eu acho da melhoria e também o que é que eu sugiro para ser mudado primeiro tudo, o seu modelo apesar de não estar aqui na beta o modelo dele vai ser melhorado e já literalmente usei na thumbnail foi curiosamente a primeira pessoa que descobriu que estava atualizado no site apesar de não estar a melhoria na altura que isso aconteceu mas o aspecto dele vai ser diferente possivelmente até estará na thumbnail deste vídeo mas em termos de habilidades, a ideia dele varia aqui bastante e apesar de ali os títulos estarem também bugados por causa da beta a ideia principal é usar o primeiro especial para construir as mecânicas dele e depois chegar a um segundo com um enorme dano, com atordoamento e também com redução da resistência física do oponente por causa de provocar que ele consegue em golpes básicos ou então maior chance se o oponente estiver atordoado portanto a ideia é sempre golpes, de preferência depois de um aparar por exemplo e depois construir vários primeiros especiais para um grande segundo mas isso nos logo um grande problema aqui que é sobre estar duplicado e isso já vamos abordar agora com a gameplay que nós tivemos na altura eu consegui perceber essa mecânica e construir vários primeiros especiais e depois sentir então o grande benefício do dano do segundo e aí sim ele tem um grande potencial quando ele chega ao seu máximo ele é extremamente forte e isso eu não posso negar de todo consegui perceber após bastantes testes que o dano dele existe e consegue lutas bastante rápidas tanto que coloquei um momento desses no canal dos clipes foi exatamente isso a luta contra o Wolverine em que além de claro, as debilitações pararem a cura ele está a conseguir destruir completamente o Wolverine em termos de dano por poder atordoar ele o provocar a dar imensas resistências e usar o oponente a usar o especial como abertura também para ser super agressivo portanto, o potencial da melhoria existe e eu gostei muito quando cheguei a esse ponto agora o que nós temos que abordar é o chegar a esse ponto e os problemas que podem surgir para não chegar a este ponto também portanto, vamos começar com a primeira parte que é mesmo isso ele depender tanto de atordoar o oponente para o seu dano quer seja o aparar quer seja também o atordoamento em si do segundo especial porque primeiro tudo uma das debilitações que ele acumula especialmente duplicado é o debilitar que aumenta a duração de debilitações mas em teoria segundo as habilidades não devia contar para o aparar se eu vier aqui na webbing 3 ou seja, teia 3 tem o debilitar de 25% de potência que não é afetado pela proficiência de aparar só que neste momento da beta está a acontecer portanto o aparar que não devia ser afetado de todo está a ter maior duração quando não devia ou seja, algo benéfico que literalmente pode ser nerfado porque não era suposto ser assim quando chegar mesmo a melhoria a toda a gente mas além disso tem mesmo esta parte aqui que é a vulnerabilidade física quando tem esse atordoamento do segundo especial por cada provocar ou seja, depende muito desse dano portanto a minha primeira sugestão para esse grande problema é mover parte daquele benefício de provocar enquanto está com o atordoamento do segundo especial para a base colocar é o ataque extra por cada provocar no oponente ou seja, mesmo se nós não conseguimos atordoar temos esse benefício podemos apenas nos manter pelo primeiro especial podemos ir para o terceiro que dá muitos mais dessas teias mas temos dano se não pudermos atordoar o oponente que eu acho que é importante ter agora quando nós estivemos a dar uma pequena opinião sobre isso numa live recente algo que também foi sugerido é semelhante a outros campeões que tivemos até melhorias foi o Yondu e o Karnak em vez de ser apenas um benefício do especial mover parte desse benefício para fúrias passivas assim tínhamos o benefício caso na mesma atordoasse portanto continuaria a ter parte desse benefício mas também se não pudéssemos atordoar tínhamos as fúrias para dar golpes após o especial e mesmo assim ter algum benefício graças a isso pode ser um pode ser outro acho que ambos são ótimas soluções para tentar não depender tanto do atordoamento agora a segunda parte também é o atordoamento mas para os provocares porque a chance base ali do provocar é 25% por cada golpe mas se for atordoado aumenta 75% extras ou seja vai chegar aos 100% portanto praticamente garantido a menos que haja algo que afete mas é a única forma de conseguir garantidamente o provocar é atordoando também portanto se fosse 50-50 talvez fosse mais justo não é ser completamente diferente por exemplo a Médice tem algo semelhante também de ser uma chance muito pequena se for um oponente de outra classe 50-50 talvez fosse mais justo agora depende do resto porque também teria que se balancear por exemplo reduzir o ataque e tudo isso mas poderia por exemplo ter um limite máximo de provocares por exemplo se quisessem mesmo não conseguir mesmo imensos de provocar acumulados quando se conseguir por exemplo prender com o segundo especial ou com algum nó específico por exemplo a outra forma que poderia resolver é se vocês repararem aqui não há nada relacionado ao ataque pesado é algo que não tem nada na base e que tem em conta por exemplo essa ideia de aparar e por exemplo dar golpes enquanto está atordoado até se pode fazer um pesado porque tem alguns golpes por exemplo portanto seria bom então aproveitar isso durante o atordoamento mas tendo em conta que não há aqui nada outra forma que podia-se corrigir isso do provocar era simplesmente ter a opção de pausar ou provocar durante algum tempo se usasse o pesado portanto em vez de ter que aumentar por exemplo a chance da base ou aumentar a duração simplesmente é então uma forma de os pausar durante o pesado simples enquanto estamos nesta secção temos também ali as teias não diz a duração nas habilidades mas a duração delas é muito curta e algo que também é problemático não só pela duração mas também que precisamos de imensos para conseguir as habilidades por exemplo e algo que é muito pendente é por exemplo esta sinergia que nós temos aqui do Wolverine e do Noturno que aumenta a duração das teias ou que literalmente é o oposto que é reduzir a perda de tempo das teias em 50% e isto ajuda imenso ele mas além de depender de ter então vários especiais e depender de estar sempre em movimento que é a forma de pausar estas teias nós temos os benefícios que ao chegar a 3 de teia é que temos as 3 debilitações dele que é a supressão a desacelerar que é literalmente a mínima entidão e o debilitar que é aquilo de aumentar as durações mas para ser realmente bom tem que estar despertado que é para ter ao 4 de teia ter a comar duas vezes estas debilitações e aos 5 de teia o comar 3 vezes tendo em conta por exemplo que o desacelerar que é essa mínima entidão é 35% mas para termos a garantia que está realmente a funcionar como entidão precisamos de chegar a 5 de teia e mesmo se ignorarmos a parte de duração nós teríamos que usar 3 primeiros especiais e estar com ele despertado para ter uma entidão a funcionar como deve de ser e isso pode ser corrigido de várias formas em termos da teia porque podemos aumentar a duração da base incluir quase toda ou toda a sinergia do Wolverine e do Noturno podemos aumentar as cargas do primeiro especial que eu acho que será melhor nem que seja por exemplo relacionado a estar despertado ganhar mais uma de teia pelo primeiro especial já que a ideia seria aqueles dois disparos de teia do primeiro especial é que dão as teias para as habilidades dele portanto ou teria que mudar a animação para incluir mais um disparo de teia serem 3 por cada primeiro especial e sim ser dois primeiros especiais para construir as mecânicas de estar duplicado por exemplo ou então literalmente incluir alguma outra forma por exemplo de estar duplicado lá está de o primeiro especial dar mais uma teia agora outra forma também para não ter que ter tanto trabalho com isso de teias é concentrar estes benefícios por exemplo em vez de ter que chegar ali ao limite de acumular 3 vezes era concentrar os benefícios em por exemplo acumular 4 de teia ou seja seria na mesma dois primeiros especiais não tinha que ter tanto trabalho para mudar o primeiro especial ou para incluir formas de compensar esse primeiro especial e por exemplo em vez de ser 35 35 seria por exemplo 40 da base ou 45 ou até 50 para que depois então se fosse ali acumular 2 vezes 50% daria aos 100 de lentidão por exemplo outra parte que eu também vi ser muito falada é o contra místicos não tem assim grandes coisas para lidar com místicos mas ao mesmo tempo tem um exemplo recente é literalmente a Cassie que não tem formas por exemplo de controlar o poder deles mas tem provocar do primeiro especial e tem uns ferrões portanto ao que vida dessa forma e o provocar dá-lhe bastante resistência caso leve com o de ser especial e o aranha é a mesma coisa agora a Cassie tem outro ponto que é ela é imune a bônus ao que o aranha não é de todo portanto a forma de ele ser melhor contra místicos poderia ser imune a bônus também ou então ao que aconteceu com a Shuri que é imune a destreza ele aqui no seu kit todo não tem nada que envolva bônus é tudo debilitações de um oponente mas a destreza vai contar como um bônus por exemplo portanto eu poderia ser imune tal como a Shuri ao bônus de precisão da destreza uma e termo para não ser 100% imune a bônus mas também ter essa mecânica para lidar com os místicos também se poderia então pegar naquela ideia do pesado vazio ou então também a ideia dele ter várias debilitações ao então acumular a sua teia e ter o desvanecer por exemplo o Solera mencionou desvanecer no pesado mas eu acho que seria melhor colocar era o provocar a ser pausado o pesado mas desvanecer poderia ser outra debilitação tendo em conta que é 1, 2, 3 teria que ser então por exemplo 4 ou uma das 3 tinha que acumular duas debilitações por exemplo mas acho que tendo em conta por exemplo a comparação com a KSI ele ser um controlador de místicos está na base do provocar está na base dos flões e talvez essa parte mesmo de ter algum controle dos seus próprios bônus quer seja apenas a destreza ou seja imune a bônus agora se vocês tiverem outras sugestões quaisquer podem sempre deixar nos comentários queremos ser construtivos não é simplesmente ódio por ser ódio a melhoria pode ser melhor qualquer coisa do jogo pode ser sempre melhor mas há que pensar também no balanceamento portanto acho que já consegui comprovar que o dano está lá o potencial está lá o problema é lá chegar e serem casos mais específicos em que podemos atordoar e a parar à vontade portanto apenas precisamos é pegar nisso nesse potencial máximo e colocar tudo um pouco mais abaixo para não ter que construir tanto por isso novamente qualquer comentário que vocês possam ter sobre esta melhoria que possa ajudar ela a ser realmente boa podem sempre deixar nos comentários agora para quem ficou até aqui vou deixar com esse clip que eu mencionei sobre mesmo o aranha a derrotar esse Wolverine porque é um clip extremamente curto e mostra mesmo na prática o aranha em ação portanto fico por aqui esperem um gostado e até à próxima fui